Gente, tem criança burra, vocês sabem, vocês têm filhos, tem 2.200 pessoas. Não é possível que tenha um pai e uma mãe que é mãe de burro. Burra, criança burra, tem criança burra? Você chega em casa, teu filho tá lambendo o chão, você fala... Enzo, porra, lambendo o chão de novo, Enzo! Enfim, vou ler pra vocês, tá? Rico, pobre, dinheiro e rico. Lembre-se, são crianças de 5 a 10 anos. Vou ler o primeiro. O que é o pobre pra você? Pobre é um rico sem dinheiro. O que é o pobre? Pobre é alguém que queria dinheiro, mas o banco não dá. O que é o pobre? Pobre é alguém que olha as coisas e só olha. O que é o pobre? Pobre é quando a mamãe fala, na volta a gente compra. E a gente não volta. O que é o pobre? Pobre é gente que mora numa casa bem apertadinha, bem apertadinha, bem apertadinha, e tem biliche. Eu durmo no de cima. Que fofinha, tão pobrezinha. Ah, o que é o pobre? Vem aqui continuar e não chega perto que vai passar piolho pro tio. Ui, ranhenta, sai daqui, vai com essa mãe. O que é o dinheiro? Dinheiro é ruim. Porque precisa trabalhar pra ganhar. Criança, pegui sozinha do caralho. Parece que eu entrevistei eu do passado. O que é o dinheiro? Dinheiro. Papel que compra tudo. Até as pessoas. Não é um filosofinho do caralho, não. É o mini Maristar de Cortela, o Cortelinho. A criança respondeu com cachimbo e uma boina. Fala, ao meu ver. O que é o dinheiro? Dinheiro é uma nota de dois, uma nota de cinco, uma nota de dez, uma nota de vinte, uma nota de cinquenta, uma nota de cem. Uma moeda de um, uma moeda de cinco, uma moeda de dez, uma moeda de vinte. Se daqui é aquela criança chata que fica, o tio, o tio.